Boa tarde pessoal, eu estou aqui para apresentar mais um arquinho pronto de uma encomenda de 12 unidades para o nosso núcleo. É um grupo de assessoria, treinamento, uma série de atividades correlatas para o setor empresarial, no que tange a administração, dinâmicas, treinamentos, uma série de coisas e agora o nosso núcleo está entrando com a parte de arquearia. E nós estamos fornecendo os arcos e toda a consultoria necessária para eles. Temos de fundo um som insuportável de máquinas cortando grama, mas tudo bem, acho que dá para ouvir. E aqui eu vou mostrar o arco, é o modelo 2019, é o arco mais simples que nós produzimos, mas está com acabamento em verniz. Agora ele vem com uma medalhinha da BM. O parafuso ele salta um pouco para poder afrouxar e reduzir a libragem. Então esse daqui está em torno de 27, 28 libras. Se eu reduzir a libragem ele chega em torno de 21 a 23, mais ou menos. Nós optamos por colocar um resto de couro, de pele de ovelha natural, porque ele funciona melhor do que o resto de plástico para essa prática. Por quê? Ele é um arco voltado para o soft combat com arcos. O que é isso? É uma variação, uma atividade semelhante ao arco que ele tegue, em que as pessoas combatem como se fosse um paintball só que com arco, com pontas de segurança. Nesse caso, a flecha vem aqui e a pena, mesmo sendo sintética, como é um pouco alto, acaba não tocando muito e não danifica. Ao passo que antes nós usávamos restes de plástico e as pessoas no calor da batalha, elas apoiavam que em cima esqueciam o resto, acabava danificando tudo. Bom, eu vou dar três tiros aqui com essa flecha, que é uma flecha um pouco mais leve, e depois dois tiros com a flecha de spine 500. Ela é um pouco mais dura, mas ela é mais adequada porque com a ponta pesada o spine dela acaba se adequando. O spine seria a dureza. Ok? Pausa um pouquinho, por favor. bom, vamos lá. Tá próximo. São só os tiros de teste. Essa flecha tá um pouco mole com a flecha. Quase que acontece um acidente ali. Agora flechas mais duras um pouco. Essas flechas que vem com as pontas rosqueáveis pra poder colocar as pontas de tag, tá? Na verdade, elas já vem com as pontas de tag. Ok? Pode mostrá-la. Obrigado.